Olá, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vou estar mostrando aqui cinco plantas de folhas diferentes. São plantas que eu acho, assim, perfeitas, gente. Tem aquela folhagem diferenciada. E na natureza a gente encontra muita, né? Muita planta, assim, que tem essas folhagens. Às vezes uma tem um buraquinho, outras tem aquele desenhozinho que parece um babado. Então, é uma infinidade de plantas lindas e que eu amo admirar. E se você também gosta de admirar plantas, gosta aí de cultivar, já vai deixando aquele like aí pra mim. Para que o YouTube possa mostrar pra mais pessoas, né? Como nós que gostamos de plantas, também haver essas lindezas aqui que só Deus faz. Então, bora lá e já começamos aqui, já começo a mostrar essa linda aqui, que é perfeita, gente. Essa aqui é a palmeira leque da China. Olha que linda, gente, que é essa palmeira. Essa palmeira, quando ela tá na natureza, ela cresce muito. Essa folha aqui que a gente vê, ó, ela fica gigante, enorme mesmo. Uma coisa linda mesmo. E aqui no vaso, né, como a gente tá cultivando ela no vaso, então ela vai ficar limitada, né? Conforme o vaso, o vaso for bem maior, ela vai crescer. Se o vaso for menor, ela vai ficar menor. Mas, olha só, vamos ver os detalhes, gente. Parece que ela foi feita à mão, né? Olha, bem diferente. Ela é toda frisadinha. Tem esses... É como se fosse um papel. E é dura, gente. A folha dela, ó, ela é dura. Não é molinha, sabe? A folha dela é bem durinha, como se fosse um papel mesmo, assim, que ele... Quando a gente faz aquele lequezinho, né? Quem nunca fez, né? Um lequezinho de papel de caderno na escola. Então, eu acho perfeita. Bem diferente, linda. Aqui ela tá sendo cultivada na meia sombra, pegando só um pouco de sol. E está ficando assim, gente. Já cultivei ela pegando mais sol. Eu não gostei, porque ela fica amarelada. Então, a forma de cultivar ela é na meia sombra, que ela vai ficar assim, linda e maravilhosa. E além dela ter essas folhas diferentes, ela ainda tem esse brilho, né? Olha o brilho que tem essa folha, gente. Perfeita demais. A segunda, essa aqui, que é uma suculenta, né? Um tipo de tradescântia, que é conhecida também, gente. Essa aqui é a tradescântia silamontana. Mas ela é conhecida como veludo branco, né? Por ela ter essa folha bem aveludada. E também é a trapoeraba peludinha, né? Peluda. Que ela dá uma florzinha mesmo, bem parecida com a trapoeraba. Olha só que coisinha linda, gente. Ela tem essa folha diferente, porque ela tem esses pelinhos, olha. E conforme ela vai pegando claridade, ela vai ficando assim. Se ela pega luminosidade, né? Um pouquinho de sol da manhã, ela vai ficar com esses pelinhos assim, mais aparentes. E se ela pega sombra, né? Ela vai ficar menos peludinha. Não vai ficar... Vai ficar diferente a folha, gente. Não vai ficar com esses pelinhos assim. E é isso que traz a diferença dessa planta, né? Que atrai a gente, assim, esse diferencial dessa lindinha aqui, ó. A terceira planta, que é bem diferente. Essa aqui, que é a falsa íris. Olha, que linda que é. A folhagem dela, ela é toda em forma de lanças, né? Eu acho bem lindo. Ela vai começando... Olha, olha que coisa linda, gente. Que dá. E fica lindo demais a gente colocar, assim, em canteiros. Colocar, fazer aquele caminho, assim. Vai ficar muito bonita. Ela dá flor, tá, gente? Ela dá uma flor roxa, meio branco, meio roxo. E, assim, é maravilhosa, né, gente? É uma planta muito ornamental. Fica lindo onde você colocar, olha. Aqui ela tá sendo cultivada na meia sombra também, tá? Pega sol aqui, mas porém, como tem outras plantas em volta, então ela não pega totalmente o sol do dia todo, tá? Aqui ela vai pegar um pouco de sombra e fica muito bonita, gente. Eu acho ela diferente demais, olha. Olha que coisa perfeita, né, gente? E a quarta planta que eu acho, assim, linda demais, diferente. Esse aspargo aqui, né? Que é o aspargo rabo de gato. Olha, gente, que... É muito linda demais, gente. Esse aqui, cada folha dessa aqui, olha o diferencial. Cada folha dessa tem várias, como se fosse várias folhinhas. Uma folha com várias folhinhas. É muito interessante, né? E fica, assim, super ornamental. Uma planta que decora o quintal, o jardim, sua casa. Aqui ela pega sol, mas ela pode ser cultivada na meia sombra também. Na sombra aqui vai ficar linda demais. Mas cheia de sementinha, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha só, olha esse ramo aqui, ó. Olha esse galho. Cheia de sementes. Muito linda, né? E a quinta espécie também, que eu acho, assim, muito diferente, gente. Olha as folhinhas dela como que dá, né? Elas nascem assim, ó. Como se fosse quase na ponta dos espinhos. Esse aqui é conhecido como cacto candelabro. Que, na verdade, não é um cacto, tá, gente? Essa aqui é uma planta euphorbia, né? Da família das euphorbiácea. Então, gente, ela é uma planta suculenta, né? Bem diferenciada. Que é conhecida como cacto, né? Olha só, tantos espinhos que ela tem, né? Apesar dela ter os espinhos. Porém, não é um cacto. É bem diferente de um cacto, tá? Essa aqui, ela tem um leite tóxico, tá? Tem que ter cuidado ao manusear. Porque todas as euphorbas têm esse leite que é tóxico. Então, é uma plantinha, assim, linda, diferente, né? Ela é super diferente, exótica, né? Ela tem espinho, ela tem folha, ela tem esse formato aqui. Olha o desenho que tem aqui, gente. Olha o desenho que ela tem nas suas folhas também, né? Porque ela tem várias folhinhas, mas aqui, cada um aqui, vamos dizer que é uma folha, né? Então, é bem diferente mesmo, bem diferenciada. Eu acredito que essa aqui, dessas cinco, é a que mais ganhou. É a que ganha em primeiro lugar, porque é muito diferente, né? Ela é linda, né? E muito bonita. Aqui eu tô cultivando ela na sombra com claridade, tá bom? Mas você pode tá cultivando também na meia sombra. Ela vai ficar bem bonita assim, olha. Que coisa linda, gente. Então, foi esse o vídeo de hoje. Essas cinco plantas de folhas bem diferentes, né? Bem diferenciadas, que são lindas, são maravilhosas. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí pra mim, que me ajuda bastante. Se inscreva no canal, tá bom? Se você gosta de plantas, é um admirador das plantas, da natureza, então se inscreva aí. Me dá aquela forcinha, ativa o sininho, pra que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja notificada em primeira mão, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.